Pessoal, eu tenho aqui pra vocês um X-Play Vintage com 100 jogos diversos jogos de Nintendinho 8-bits, Circuit Charles 1942, Contra bastante jogos divertidos por 80 vistas no Pix, cartão o X-Play Vintage O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí pessoal, qualquer dúvida estou à exposição.